Tu entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Atribulado te encontras, irmão Quero desânimo te dominar Abre a Cristo o teu coração Tudo Ele entende e te pode ajudar Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Não desanimes, pois o Redentor É a talaia de todos os seus Ele do céu ouvirá-te o clamor Tudo entende o Senhor Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Obra perfeita A procura fazer Tendo paciência Tendo paciência Na luta e na luta e na dor Ele conhece o teu coração Ele conhece o teu coração Ele conhece o teu coração Tu provarás o teu coração Tu provarás o seu grande amor 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 Amarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Atribulado te encontras, irmã Quero desânimo te dominar Abre a Cristo o teu coração Tudo Ele entende e te pode ajudar Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Não desanimes, pois o Redentor É a talaia de todos os seus Ele do céu ouvirá-te o clamor Tudo entende, oh Filho de Deus Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Tudo entende, oh Filho de Deus